Peraí, minha linda, peraí, 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 não, 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 nada a ver, eu, a louca, não, do nada, aqui na casa da Poli e do Léo, fazendo um churrasquinho, só a família mesmo, pra gente receber o Carlinhos e o Lucas, que eles vieram pra Goiânia, né, teve a live do Lucas aqui, e aí a gente tá fazendo churrasquinho pra receber eles, o Léo acabou de chegar, tamo colocando papo em dia, fofoca, aqui o meu filho, aqui, o Jorge, o Joca tá aqui também, vai ficar aqui até quarta-feira, né, Joca? Você tá ansioso pra conhecer a Maria Alice? Ele tá super ansioso pra conhecer a Maria Alice, vai namorar ela, gente, essa porta tá fechada, tá roubando um leilão, nós estamos ao vivo, direto dos estúdios, e nós estamos passando aqui, pra agradecer vocês, batemos 19 milhões, gente, nossa, eu tô muito feliz, muito feliz mesmo, porque assim, é, o meu Instagram tava um pouquinho bugado, né, então, é, enfim, problemas que acontecem normalmente, tava acontecendo comigo, então tava um pouquinho triste, tava um pouco mal, é, mas não deixei abalar, continuei postando pra vocês, tal, e a gente bateu 19 milhões, saibam que eu amo vocês demais, demais, vocês são minha vida inteira, eu sou muito grata por ter vocês, saibam que eu não seria um terço do que eu sou hoje se não fosse vocês, sério, em questão de tudo, sabe, em questão de trabalho, em questão de emocional, em questão de pessoal, em questão de absolutamente tudo, eu sou muito, muito grata por ter vocês comigo, sério, e 19 milhões eu nunca nem imaginei na minha vida, nossa, velho, eu quero sair explodindo e correndo, só que eu tô mancando, eu não posso correr, é isso, gente, só muito, 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 muito obrigada, muito obrigada mais uma vez, muito obrigada de novo, e de novo, eu não tenho palavras pra conseguir expressar, não tem palavras que expressem o meu sentimento agora, tipo, de gratidão, sabe, não tem, não existe. Ele vem na casa do Leonardo, do pessoal, acabou de quebrar uma taça ali, desculpa, viu, minha gente, pelo amor, é o jeitinho dele, viu, não vai acontecer, pelo amor de Deus, não vem mais nunca, puta que pariu, não tem nada não, tem nada não, é besteira, brinda com o rapaz, pronto. Estamos aqui reunidos pra assistir o gato no Faustão, gente, liga aí no Faustão, lobo. Beleza, viu, Carlinhos? Sim. Bem fit você, hein, amigo? Amigo. Tu tá piando, né, porque eu já comi carne, já comi bombom. Ah, eu digo, não, vou sentar aqui do lado da Virgínia e vou dar uma de fit, né? Aí ninguém sabe, viu, mas ela me entregou agora. Queria ser você, Romeu. Meu, tanta gente. Faz uma dancinha aí pra nós, gato, fazendo. É, treco. Gente, olha a Azul e ela entrou naqueles trens de molhar a grama. Olha como ela tá. Virgínia e Zé me chamam pra vir pra cá, pra casa deles, aí eu dou um monte de chique, né? Eu chego, fico só observando tudo que teria pra comer. Tipo assim, não, eu não quero comer agora, não. A Virgínia já me ofereceu toda a comida. Eu disse, não, mamãe, agora não. Eu corro pro banheiro. Aí eu roubo um bombom desse, ó. Eu corri pro banheiro, ó. Sumiu três bombom. Quem roubou fui eu. Aí a Virgínia disse, amiga, você tá com... Nossa, eu vi aí pro peixinho e falei, nossa, é muito fit, né? Aí eu sou uma amiga, fui pro banheiro e comi três bombom. A glicose é bom, essa baby, né? É lógico, ótima. Pra curar cachaça, pra dar um rodado nos três quilos também, maravilhoso. Ai, tá tão linda, mamãe. Logo, logo a Maria vem aí, né, minha filha? Exatamente, amiga. Pra gente filmar ela bastante, toda lindinha, princesinha. Se Deus quiser, eu vou babar muito também, minha filha. Agora sim, se deixar ela perto de mim, eu estrago. Porque eu sou muito de boa, igual o Zé Felipe. Eu tô no, acho que eu tenho que fazer distância, então. Porque já basta o Zé Felipe. Você é muito carlinho, é mais assim. Agora aí o Zé Felipe, o mundo tá se acabando. Gente, eu acabei de quebrar uma taça. Vocês viram que o pretinho filmou, não foi? A vergonha que eu tô. Na primeira vez aqui na casa do Léo e de Pauli. Quebrei uma taça. Eu tava tomando só uma cervejinha mesmo. Ai, quebrei. Passei vergonha? Passei. Mas todo mundo já sabe que é o mesmo que eu... Ai, tô aqui no cantinho morrendo e vergonha. Tô quebrando o negócio. Ah, mas isso acontece comigo, né, minha gente? Não acontece com os outros, mas comigo acontece tudo. Ô, minha gente, o Zé Felipe tava aqui com a gente. Eu não entendi nada. Daqui a pouco ele já tá no Faustão. Como é que pode? Ele saiu por lá e tá lá. Isso é ao vivo, é, minha irmã? Gente, e Virginia que vestiu ele, viu? Eu já quero essa história no meu próximo boteco, viu? Eu já vou consultar você, viu, Fia? Vocês são lindas, viu, amiga? Deus abençoe sempre. Amém. Eu falo que tudo tá à venda, menos um amor de verdade. Você sabe disso. Não tá à venda. Porque se tivesse à venda, todo mundo queria, minha irmã. Mas a gente tem que lutar pra conquistar. Você é filósofo, não é? Eu tenho mais seis filósofos. E é um converseiro da peste, né, menino? Desde que chegou. Que isso, menino? Que isso? E eu tô bebendo horrores aqui, não vou mentir, gente. Por isso que eu tô filmando pouco também, entendeu? Eu tô de boaça. Daqui a pouco eu filmo mais. Tá deu um peco moreno, gente? Meu Deus! Eu tô estranhando que isso não é de bebê, não. Menina, aquela gritaria toda lá é pra vender boi. Você vê, você acha que é nada, nada. Vendeu três milhões de reais de boi. Vou botar a Célia Regina no meio-cinto. Gente, Paula é aquela que tá cuidando de mim. Cuidando de mim e do pretinho. Aí tu pode tomar uma que ela vem aqui, ó. Gente, a empatia com o Lucas foi assim. Muito pra ela, querido. Que agradeço. Você é maravilhosa. Todo mundo já falava sempre bem de você, mas eu falo que quando a gente conhece, é diferente, né? É bom que você volta sempre aqui. Bom, minha filha, você é menos esperada. Estou ali batendo na porta, viu? Vou estar esperada. Peri no prato de arroz e feijão, que eu tô aqui em Goiânia, né? E sempre, é bom sempre aparecer por aqui também. Que bom. Está esperada, foi muito amor. Deus abençoe vocês sempre, viu? A escola é uma foca. Bateu na hora a energia. Mas conhece há anos, né, Paula? Já? Há anos. Eu amei. E esse povo aqui na ciclonização toda aqui, ó. É, vai, e vem, e vai, e vem. Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo, porque eu sou o seu esquema preferido. E eu sou o seu. Meu Deus. Meu Deus. Alô, Beth. Olá. 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 Não era o sonho nada, não era a minha mente mexida Ainda ontem, chorrei de saudade Não sei o seu bagunço, não sei o que sei, eu fiz Não sei de curar sua força, quando você não se sentia feliz Aqui não fica bom, por isso é... Tá acabando a bateria, socorro! E eu não tô com o carregador aqui na pole Tô caçando um copo pra tomar uma água, né gente? Porque a mãe tá um, é só água mesmo Tio, casa, tô com meu óculos aqui Até parece, é solzão, mas é porque eu trouxe ele no rosto, né? Eu tenho que levar ele no rosto de qualquer jeito Gente, tô aqui com o Leonardo Alô, meu povo! E assim, Léo, eu não vou mentir não, meu filho Eu quero você no meu próximo do técnico, no México, viu? No México? No México? Sim, nós só do barbo para lá, né? Eu espero nós só do nosso... Não, é pesado não, eu quero você Tá mais certo que o palco Obrigado, eu só vi isso aí Estamos aqui preparados pra dormir, né, nenenguinho? Tamo aí Olha a blusa que ele coloca pra dormir, gente Essa que me deu É, mas enfim Uma boa noite pra vocês Dormam com Deus Amo vocês demais Obrigada por tudo Obrigada por tudo sempre E hoje Daqui a pouco nós estamos aqui de volta, né? É Beijo Não, por quê? Sua bunda Não, não tô filmando não, você tá doido Pela dona aqui filmando Ah Tá